A partir do dia 16, um novo horário de novelas no SBT. Meio-dia. O sucesso que marcou a infância de toda criança está de volta. Carrossel. Desenvolvi depois. Logo depois, a uma da tarde. São brincos de Esmeralda. A mais clássica das histórias de amor. Vai te emocionar mais uma vez. Esmeralda. Às duas horas, você vai viver uma nova emoção cheia de intrigas, desejos e mistérios. Estreia Paixões de Gavilanes. A partir do dia 16, um novo horário para se apaixonar. Pelas novelas do SBT.